Jornal da Manhã. Canal Pandas Sound. Autoescola Modesto. Habilitar com qualidade é salvar vidas. Eu só quero tanto o teu amor, me perdoa, por favor, eu nunca imaginei que gostava tanto de você, não posso ficar aqui na solidão, você é adornado, meu coração volta logo ao meu amor, me perdoa. Seja como for, sei que você ainda me ama, eu vou te conquistar, volta logo, meu amor, eu quero é dançar, curtindo esse som que foi feito pra você, venha logo, minha mina, eu vou enlouquecer. Nossa história de amor não pode acabar, eu também te amo, contigo quero estar, você é a minha vida, minha louça e paixão, quero dançar com você. No meio do salão, Tiquitão Dão Dão, eu amo você, Tiquitão Dão Dão, você é meu bem querer, Tiquitão Dão Dão, se você não sei viver, Tiquitão Dão Dão, nunca mais vou te perder. Tiquitão Dão Dão, eu amo você, Tiquitão Dão Dão, você é meu bem querer, Tiquitão Dão Dão, se você não sei viver, Tiquitão Dão Dão, nunca mais vou te perder. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonada E onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo que você quiser Sou criança, eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, rubi, tu és o meu rubi Rubi, rubi, eu sou o seu rubi Não vai aguentar? Não vai aguentar Não vai aguentar não? Não vai Aguenta, doente Ela não aguentou Eu não consigo evitando Eu não consigo evitando Bate forte o coração Quando vejo o teu olhar Fico louco de paixão Não consigo mais fugir Arte como um fogo em mim Uma vontade louca Me beija a tua boca Sentir o gosto do prazer Para o mundo vou dizer Me apaixonei por você Por você Sem teu carinho Não vivo Você é muito mais que o ar que eu respiro Te quero Fica comigo Te amar agora é tudo o que preciso Sem teu carinho Não vivo Você é muito mais que o ar que eu respiro Te quero Fica comigo Te amar agora é tudo o que preciso Anda, beijinha Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Eclipsa o fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor De Deimaldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipsa o fenômeno Estou ganhada de amor De Deimaldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipsa o fenômeno Estou ganhada de amor De Deimaldinho e Eduardo Estou ganhada de amor Eclipsa o fenômeno antine Eclipsa o fenômeno Estou ganhada de amor O sonho não acabou, temos que tentar Reatar o nosso amor, não dá pra ser assim Você me amava e eu te desprezava Só depois que perde é que a gente dá valor Você foi infiel, não deu pra segurar Mayara me perdoa, te prometo vou mudar Elas me deixaram e agora fiquem só Mas escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Cláudio da Alta Escola Modesto A primeira vez que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde, te encontrei Não posso mais viver sem você Se aqui, meu grande amor B.J. Mauro É B.J. Sandro Trazendo a perfeição Não faz assim Olha, nós precisamos conversar O jeito que está não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história O mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sentia falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sentia falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração Fico alucinado, louco de paixão Fico alucinado, louco de paixão Nem o aguinho de fogo Vou te ver Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas Vem, vem dançando, chamando minha atenção Ai, me deixa louca de tensão Vem, meu amor Vem girando só pra mim Curtindo o ciclone Nosso amor não vai ter fim De dizer de sonho e de elção Vão soltar o pancadão Bate forte o coração Quando escuta o furacão Mundo por saber comando Eles vão te envolver E a galera do ciclone Agora vai fazer o ser Vai fazer o ser Vai fazer o ser É o ciclone O furacão do som G-G-G-Dilson E ele é o som Novo ciclone Volta pra ferver E põe toda a sua galera Pra fazer o ser É o ciclone O furacão do som G-G-G-Dilson E ele é o som Novo ciclone Volta pra ferver E põe toda a sua galera Pra fazer o ser Banda AR-15 Banda AR-15 Banda AR-15 Cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Láge que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada E você não chega Cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrato o coração Eu te amo demais Láge que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador Você que comanda O coração das superchanas Vá o pescador O pescador do amor Você que comanda O coração das superchanas Vá o pescador Vá o pescador Você que comanda O coração das superchanas Vá o pescador O pescador do amor Você que comanda o coração das super-sanas Sabe, meu bem? Com o Rubi, é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Com o Rubi, é mais gostoso Agora onde de agata que veio pra bala Sinta no ar, no coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro ver É guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi É guri, tem o Júnior considerado E o Júnior moreno e o mestre Gilmar Você vai voar Rubi, faz a pedra Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som que contagia a multidão Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra Há mais de meio século conquistando seu coração Com o Rubi, é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Com o Rubi, é mais gostoso Agora onde de agata que veio pra bala Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro É de Elcio e de Elson Tocando com emoção Palpitando as batidas do meu coração Pê, pê E eu faço pê de príncipe negro Soltar a galera do Nike De coração Pê, pê E eu faço pê de príncipe negro Solta a galera do Nike De coração DJ Nenê No peidadão Nós aparelhamos Os infectados Falta a ver Infectados Falta a ver O veneno Os infectados Falta a ver O deixa a festa Agistada Fervendo Os infectados Da salveiro Infectados Da salveiro Veneno Os infectados Da salveiro Deixa a festa Agitada Perdendo Me vejo No final É quem comando o som Pelado E o Atila Já bata De um alão Só por a emoção E a saber O veneno É curtir Alta escola modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Foi assim Meu amor Que tudo começou Deu olhar envolvente Ai que bom Já chegou Botando pressão Ai que beijo caliente Seu do som Esse som Só me dá prazer Que swing Que maneiro É demais Porcadão Vem de acará Guarani O guerreiro Guarani O guerreiro Vou sair Pra dançar Com o mais querido Do pobão brasileiro DJ Rodrigo Renato E pra detonar DJ Rogério Solteiro E aí Seu do fim Sei que vai rolar Um amor Verdadeiro É demais Porcadão Vem de acará Guarani O guerreiro Pai 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 Meu guerreiro Pai 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 Meu guerreiro Pai 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 Canal Panda Sound Eu não quero nem saber Eu quero é curtir dançar a noite inteira Eu não saio só daqui O ritmo é quente, eu quero ver você dançar O som da batida, agita, vamos lá DJ Wesley no corno do portal Agita a galera, as gatinhas passam mal Ele está de volta pra fazer você dançar Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará Tinguim, tinguim da DJ Wesley vai tocar Tinguim, tinguim da DJ Wesley do Rubi Tinguim, tinguim da DJ Wesley manda ver Mais, mais Tinguim, tinguim da DJ Wesley vai tocar Tinguim, tinguim da DJ Wesley do Rubi Tinguim, tinguim, tinguim da DJ Dia Wesley manda ver Mais, mais Tinguim, 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 tinguim da DJ Tinguim, tinguim da DJ Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Fica esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 ESO Tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo Basta a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 ESO Tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar Você vai tocar O som da multidão Uh Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Ha, ha, é o príncipe de novo, mas a galera se tá Uh, canal Banda Sound Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci, foi paixão, a primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu faço mil loucuras, meu amor E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Mas com você eu quero a eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir Que eu te amo e não tô nem aí Olha lá o seu nome e o meu no telão Mas que linda declaração de amor E eu faço meu bem pra você Tudo isso é só pra você Mas não vai me negar um beijo Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas Jogging, making, motion I try to keep my hoping for a way A reason for a sol To come in close I long for you to hold me Like your boyfriend does And girl, my dream is Slowly pleading I wanna be the object Object, 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 object Of your passion But it's Má chiqui, má chiqui, I can be all you need Won't you please stay with me, má chiqui, má chiqui Knowledge might abuse, má chiqui, má chiqui Can't erase what I feel, má chiqui, gay, má chiqui Má chiqui, má chiqui, má chiqui Má chiqui, má chiqui DJ André, GG Michael Má chiqui, má chiqui Joking, making emotions, I try to keep my hoping For a way, a reason for us After coming close, I long for you to hold me Like your boyfriend Awesome, tender, soft, why do you look right through me Thinking, no, I can't deny my feelings Growing strong, I try to keep believing Dreaming, on, and every time I see you I cry more, I long for you to hold me Like your boyfriend does And though my dream is slowly beating I wanna be the object, 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 object Of your passion, but it's frozen, 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 frozen One, two, three, two, three, three, two, three Eu posso ser tudo que você precisa, por favor, stay with me Magique, Magique, na loja, nada disso Magique, Magique, can't erase what I feel Magique, 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 Magique Magique, 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 Magique Alta Escola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas É salvar vidas